Pessoal, nós estamos aqui com o Kef, o Kef é gerente comercial da Poitara. Poitara está também na Fenaquara em 2019. Tudo bom, meu querido? Como é que você está? Graças a Deus, Antônio, e você? Melhor agora. Nós estamos aqui, galera. Essa feira está sensacional e a Poitara não podia deixar de participar. Me fala qual é a expectativa da Poitara para essa feira. Antônio, é o seguinte, a Poitara procura estar sempre nas melhores feiras do aquarismo e não podia ficar fora da Fenaquara. Certo, e o que a Poitara está trazendo aqui para a Fenaquara em 2019? Além da nossa linha completa de rações ornamentais, desde betas, kings, discos, tropicais, peixes de fundo, toda a linha completa que você já conhece, répteis. Hoje nós estamos dando uma visibilidade maior na carpa 6 em 1, que é um produto que tem um lançamento há um ano atrás. É, essa aqui? Posso pegar? Desculpa aí, galera. Fique à vontade. É um sacão enorme. É sensacional. Esse é o lançamento? Lançamento faz um ano, né? Fez um ano de lançamento agora em setembro. Ah. E está vindo uma embalagem intermediária de 3 kg e 1,5 kg. Ah. E é um produto que está no mercado que os criadores, quem tem lago médio, pequeno, aquário, o pessoal abraçou a ideia, porque é uma ração de qualidade baseada no alho, né? E graças a Deus está em todo o Brasil. Ó, pessoal, nós estamos aqui com o nosso amigo Leonardo, né? Da piscicultura Piraporanga, em Suzano. Leonardo está aqui na Feira Aquário, Feira Aquário 2019, expondo aí as suas preciosidades. Leonardo, me fala, o que você tem aqui? É, para a exposição a gente trouxe alguns exemplares aqui, né? Um pouquinho de cada variedade, para aí participar do evento, né? Certo. Olha, o Leonardo, me fala aqui, você tem a piscicultura há 30 anos, há mais de 30 anos, né? Sim, a piscicultura é do meu pai, né? Ele que começou e hoje a gente está junto aí, trabalhando com os nixiquigões aí, batalhando aí. Olha só que legal. Olha, o Leonardo eu vi num vídeo na piscicultura dele e eu achei muito interessante, quando eu cheguei aqui na Feira Aquário, eu falei, eu preciso falar com esse cara, esse cara manja e eu quero saber aqui uma coisa de você, Leonardo. O lojista que for da região ou o lojista distante, como que é o procedimento para que eles possam adquirir os seus exemplares? A gente despacha aí para todo o Brasil, tá? Então, a loja que tiver interesse, a gente está à disposição, tá? Então, a gente não trabalha com carpa colorida, só com nixiquigões de padrão um pouquinho melhor. São carpas selecionadas geneticamente? Isso. Entendi. É porque eu não sou da área de laguismo, até peço desculpas, né? Mas eu entendo mais ou menos que essa área do laguismo é como se fosse o gupe e o gupe de linhagem. Sim, sim. E assim, eu percebo que vocês preocupam com a seleção genética. Sim, sim. E aí quando você fala que não trabalham com carpas coloridas, a pessoa que está aqui não entende. Mas aqui nós temos diversos tipos de carpas, né, o Leonardo? Sim, sim. Nós temos carpas que têm as escamas aparentes. E você falou que é um... ela chama escama pérola. É, escama cintilante. Cintilante. Olha só que legal. Essa aqui, olha só. Essa aqui, né? Essa branca e preta. Essa branca e preta. Essa tricolor também. Como que é o nome dessa branca e preta? É guindim, né? Guindim. Quer dizer o quê? Guindim é a escama cintilante. Olha só. Shiroutsuri é o nome da variedade que é branco e preto. Nossa, cara, sensacional. E a outra que você falou? É a tricolor. É a guindim showa, né? E showa quer dizer o quê? Showa é uma tricolor de base preta. Olha só, cara. Que legal, mano. Essa preta e vermelha ali, qual que é o nome dela? Aquela é uma hiutsuri. Ah, quer dizer o quê? É uma vermelha e preta de base preta. Olha só, que legal, que legal. Aí aqui temos a coromo, que essa foi premiada. Essa foi premiada? Na feira, na exposição. Temos a kawarimona. Essa preta. Quase toda preta com uma bolinha. Nossa, ela tem um círculo. Isso. Essa também foi... Cara, daí isso é difícil demais trazer isso aqui, essa herança genética, para os descendentes, não é? Ah, é... De quantas... Essa aqui tem uma bolinha preta. Eu sei que... Desculpa se eu estiver falando bobagem aqui. Tem uma que tem uma bola vermelha na cabeça, que é uma alusão à bandeira do Japão. Sim. E é muito difícil você tirar exemplares desses. É difícil você tirar exemplar assim? Também é da mesma maneira do que o tântio, que é a branca com a cabeça vermelha. Essas também são... Raridade. É... Num lote de... Nascem quantas, assim? Num lote de cem ou de mil? Na verdade, num lote aí, numa desova aí de... Cinquenta mil peixes, são alguns que chegam nesse padrão. Por isso que tem um valor agregado muito legal. Cara, imagina o trabalho que dá para você... Nossa, e ela não só tem aquela bola, mas ela tem uma faixa de escama do... Isso. Isso, ela é da variedade de cumônio, né? Ela é de... Quer dizer o quê? De couro com escamas grandes. Aham. Cara, ela tem um... Nossa, mano, é muito lindo. É, e ela tem um pouquinho de cintilante no dorso, né? E tudo isso você só traz com muita seleção genética e muita pesquisa, né? É. Você é biólogo, né, Leonardo? Biólogo e zootecnista? Eu sou veterinário e zootecnista. Ah, tá. Veterinário e zootecnista. Que legal. É. Que legal, olha só. E também tem a quinchô. Essa também... Ah, essa. Essa também foi premiada. Linda. Linda, linda, linda. Para o camarada que está aqui vendo os nossos vídeos, né? E ele fica pensando assim... Nossa, eu vou ter um lago, né? Porque o nosso canal é muito voltado a aquários. Sim. Mas o povo é fã de peixe ornamental, né? E aí ele fica pensando... Nossa, eu quero ter um lago desse aqui na minha casa, né? O que que você recomenda para as pessoas começarem? Qual que é a carpa ideal, uma carpa de padrão, de qualidade, ideal para que o iniciante no laguismo consiga ter sucesso? O ideal, na verdade, a carpa nem começar no aquário. Certo, num lago. Começar num lago, né? Isso, isso aí. E dá importância na boa circulação, numa bomba e numa boa filtragem, tá? A carpa, tanto a carpa como o king, eles sujam mais. Sim. Do que um aquarinho, um peixinho de aquário normal. Então, tanto a circulação, a oxigenação e a filtragem é o principal do conjunto, né? Se você não tiver uma boa circulação e uma boa filtragem, você não vai conseguir manter uma qualidade de água boa e, consequentemente, você não vai conseguir manter as cores. Ah, tem isso. Também tem isso. É relacionado. Para manter uma boa coloração, um bom crescimento, um bom desenvolvimento, você precisa manter a qualidade da água boa para os peixes, né? Certo. E também uma boa alimentação, né? Tá. E a alimentação, às vezes, assim, a galera fica com dificuldade de entender qual que é a necessidade de uma carpa. O pessoal pensa que carpa é herbívora. Ela é somente herbívora ou ela é onívora? Ela é onívora, né? Entendi. A carpa em si, ela come de tudo por se tratar de um peixe onívoro. Mas? Mas, tudo que você dá fora da ração, suja mais a água. Ah, eu quero dar minhoca. Vai comer minhoca, né? Talvez não coma no primeiro momento, mas quando ela comer a primeira vez, aí vai viciar. É verdade. Ah, eu quero dar couve. Pode dar couve. Quero dar melancia, quero dar beterraba, cenoura. Tudo é bom pré-cozinhar, né? Deixar amorescer um pouquinho e oferecer. Só que vai piorar a qualidade da água. Tá. E o que você recomenda é uma ração de boa qualidade. E me fala, assim, a pessoa quando ela vai escolher a ração para carpa, tem que ser uma ração exclusiva de carpa? Seja desenvolvida para carpa? Sim. É, de preferência, né? De preferência, porque já está tudo balanceado para carpa. Nossa, que legal. E quantos anos? Eu tenho uma curiosidade aqui, né? E eu quero saber quantos anos, em média, pode viver uma carpa. Ou então, o recorde. Qual foi a que viveu mais? O recorde, se eu não me engano, é mais de 200 anos. Não, você está brincando. 200 anos? Que legal, cara! Mas é, em média, em sistemas fechados, em lagos, em casa, né? 20, 30 anos, essa é a média de vida de uma carpa aí. Certo. Leonardo, olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua disponibilidade para falar um pouco mais sobre carpa ornamental de alto padrão, né? Eu acho que a gente está mostrando aqui o que tem de melhor no laguismo brasileiro. Então, para mim, é uma honra muito grande mostrar a qualidade dos seus peixes. Mas, aproveitando a sua disponibilidade, eu vou fazer mais perguntas. Sim, claro. Eu quero saber, pH. Ah, o pessoal fala que carpa você tem que tomar muito cuidado para não ter um problema chamado acidose. Me fala aí. O pH para carpa o ideal é um pouquinho, levemente alcalino. 7,2. 7,4. Legal. Tá, e outra coisa que as pessoas têm interesse de saber é em relação à temperatura. Qual que é a temperatura ideal? Eu moro numa cidade onde faz 40 graus. Sim. E aí, como que eu faço com as minhas carpas? Aí, entra a questão da oxigenação, né? O ideal é sempre manter o nível de oxigênio, 8 ppm, né? 8 miligramas por litro, sempre alto, né? Aham. Em temperaturas muito elevadas, o que pode até ser feito é reduzir um pouquinho até na alimentação para não ter perigo de faltar oxigênio, por ter comido, para fazer a digestão, vai necessitar de mais oxigênio. Então, você diminui um pouquinho a ração para segurar um pouco, né? Olha só. Mas, ela vive, assim, não tem limite, né? Assim, no Japão, a água chega a congelar, né? E os peixes estão lá. Lá embaixo, que legal, cara. É um peixe muito, mas muito resistente. Muito resistente. E dá para você criar na sua casa tranquilamente. Sim. Assim, o ideal é de 20 a 25 graus, é uma temperatura boa para o desenvolvimento do peixe, né? Certo. Legal, cara. Nossa, parabéns. Eu quero dar os parabéns aqui para o nosso amigo Leonardo da Piraporanga. Sim. Isso, a Psicultura Piraporanga. Há mais de 30 anos, né? Oferecendo peixes de qualidade para os amantes de laguismo. Galera, olha, o Leonardo, me falei. Vocês estão especializados em carpas, mas vocês produzem outros animais lá ou não? Hoje, exclusivamente nishikigoi, rascar com as coloridas de qualidade, mas até quando meu pai começou, começou com disco, bandeira, gupi, beta. Nossa, pareci eu, então. Já teve de tudo. Só que hoje, por falta de tempo e espaço também, a gente ficou mais nos nishikigois mesmo. Cara, que legal. E vocês enviam para todo o Brasil e eu gostaria de saber. Ah, eu estou vendo esse vídeo, eu moro no Acre e eu quero saber como que eu entro em contato com vocês. Qual que é o telefone? Qual que é a melhor forma? Acho que a melhor forma é por WhatsApp, que hoje é o 11, né? 980506263. Já fala direto comigo. Se quiser mandar um e-mail, é leo.tanaber.com.br. Mas aí a gente, qualquer coisa, deixa... Deixa aqui para o pessoal. Olha, o Leonardo, muito obrigado. Você quer deixar mais algum recado? É, para quem quer começar, né? Existe a Associação Brasileira de Nishikigoi, né? Ah, tem. Que é ela que realiza esse evento aqui, junto com a Fena Aquário, né? Então, para quem quiser conhecer, até se associar, né? Quem já tem, às vezes a pessoa já tem alguma coisa em casa, um lago. Aí fica à vontade aí para contratar a Associação também, porque sem ela também a gente não consegue continuar o trabalho aí. Olha, que legal. Ó, pessoal, eu queria encerrar esse vídeo, mas eu tenho um monte de dúvidas, eu vou aproveitar. É o seguinte, com o Gulp, eu tenho uma linhagem, por exemplo, uma linhagem legal e chega um tempo que eu quero perpetuar, eu quero melhorar, quero incluir sangue novo. O criador, o cara que tem lá na casa dele, ele sabe que ele tem uma preciosidade, uma joia e não quer perder a linha. Há esse intercâmbio nas associações como há em Gulp ou não? Sim, sim, sim. A associação tem vários criadores e a gente troca peixe. Nossa, que legal. É igual de Gulp. É do mesmo jeito, né? Que legal, eu gostei de saber. Eu acho que vou entrar nessa área. Olha só, galera. Então, nós vamos encerrar esse vídeo. Um abraço para vocês, Leonardo, muito obrigado, viu? Obrigado. Cuidem bem dos seus peixes, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.